Neste sábado foi realizado no auditório do Colégio CEJA, no município de Rolim de Moura, a avaliação de graduação de alunos de boxe chinês, quanto a habilidades e níveis de dificuldades, para um dia se tornarem instrutores profissionais. Reconhecer o trabalho desses alunos, a graduação é nada mais do que um teste, é um momento onde você se testa para ver realmente o que você aprendeu, colocar em teste os seus aprendizados. E a importância da gente estar nessas graduações, é porque hoje acontece muita graduação, em algumas modalidades e até, não vamos citar nomes, mas por internet. Hoje a gente vê muito profissional graduado por internet. As graduações da FRKW nenhuma é feita por internet, são feitas com o aluno presencial, ele tem que estar na academia, tem que estar no exame, tem que estar participando. Para instrutores, eles têm que passar por uma avaliação não só do diretor técnico, mas do examinador a nível de CBKW, para o cara assumir o instrutorado. E o que eu mais acho legal dessas avaliações é para que a sociedade, a sociedade em si, pais, mães, irmãos, amigos que conhecem a modalidade, possam entender como funciona a modalidade e a seriedade com que a gente trabalha. A academia de boxe de Jorim de Moura faz esse trabalho de profissionalização, de nossos profissionais de boxe, para estar atuando. E esse exame é justamente para isso, né? Claro que não é um exame que chega a ser um profissional já, é um caminho. Um vai fazer primeiro nível, outro vai fazer segundo nível, outro vai fazer terceiro nível, né? Claro que para chegar a um nível de ser professor, precisa ter pelo menos cinco níveis, né? Que é a quinta graduação, aí sim ele pode estar atuando com o profissional, abrir sua própria academia. O esporte que a cada dia vem crescendo mais, para alguns, uma carreira, para outros, qualidade de vida. Com a minha idade eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, fazer algumas atividades físicas. E eu achei no boxe a atividade perfeita para mim, porque não tenho muita paciência para academia, para levantar peso em academia, aparelhos, essas coisas. E o boxe, ele trabalha, além dele trabalhar a força muscular, você ainda tem os movimentos. E também para a autodefesa, né? Então, assim, o boxe, para mim, hoje, ele faz com que eu me torne mais resistente, né? Canse menos, eu consigo subir uma escada sem me cansar hoje. Então, o boxe na minha vida, hoje, pessoal, para a minha saúde, ele está sendo maravilhoso. E para a minha vida profissional também, afinal, eu sou professora. E para a minha vida profissional também, afinal, eu sou professora, 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 eu sou profess